As relações entre discípulos e mentores têm-se fortalecido ao longo destas 17 semanas de competição. Sozinhos com os seus mentores, desde a semana passada, essas relações são agora quase umbilicais. Mais do que o mentor Rui Drummond, já vê em Anselmo Ralph um amigo. Dividir o palco com Anselmo, além de ser uma honra, vai ser também um desafio, porque cantar uma música com Anselmo, dele, é fácil. Anselmo é uma figura fantástica. Para mim é um privilégio, é um privilégio representá-lo.